Oi meninas, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Ursula Andres e eu também tenho um canal e um blog aqui na rede, na internet. E hoje eu vim responder a um pedido bem lindo e fofo da minha amiga da Luli Mel e ela tá fazendo aniversário de canal e ela me convidou e eu fiquei muito feliz, muito feliz porque eu já acompanhava ela e ela me adicionou no Facebook e começou a conversar. Eu disse, meu Deus, não acredito que é ela. Então eu fiquei muito feliz e fiquei honrada com o convite de participar dessa comemoração junto com ela. E eu desde já quero agradecer e desejar muito sucesso, amiga. Seu canal já é maravilhoso. Você é uma fofa, tem um jeitinho super meigo e eu valorizo demais isso. E eu adoro tudo que você ensina. Você tem uma habilidade maravilhosa de ensinar a fazer as coisas. E pra quem não conhece, conheçam o canal dela. Quem for minha leitora que estiver assistindo aqui no meu canal do YouTube, conheçam. Vocês vão adorar. Vocês vão aprender a fazer muitas coisas legais. E pra comemorar esse aniversário junto com ela, eu resolvi fazer um Dai também. Então, meninas, eu quis trazer uma coisa bem prática, bem simples, que você praticamente vai ter em casa. E eu quis trazer pra vocês, ensinar pra vocês a fazer um clipe decorado. É bem simples, mas tipo, fica fofo. E pra quem gosta dessas coisas, vai adorar colocar pra marcar agenda, marcar livro. Ou simplesmente organizar seus papéis. Ele fica super fofo e é muito fácil de fazer. Você não vai precisar de praticamente nada. E espero que vocês curtam o Faça Vocês Mesmas de hoje. Eu tô muito feliz por estar aqui. Então, se quiser aprender como faz o clipe decorado, é só continuar assistindo o vídeo. Então, vem comigo. Então, meninas, é muito prático de fazer. Vocês irão precisar de um saquinho plástico pra colocar as coisas que você fizer em cima e não sujar o resto das suas coisas. Esmaltes coloridos. Aí você vai escolher como você quer pintar, que cor você quer pintar. Os grampinhos. Esse aqui eu comprei na livraria. Ele vem com 50 unidades e ele é o tamanho 4 barra 0. Que é o tamanho normal. Ele é assim. Tem maiores também. Então, você faz como você preferir. Então, aí você vai precisar das florzinhas. Essas aqui você encontra em locais que faz festas de aniversário ou então artesanato. Você pode comprar só o montinho delas, custando a média de 80 centavos a 1 real. E pra decorar o grampo, você só precisa de uma. Eu separei aqui 3 pra mostrar pra vocês como faz. Então, o material é esse. Então, agora a gente vai começar a fazer o grampinho decorado. Então, vamos lá? A primeira coisa que você vai fazer é pegar um grampo e escolher a florzinha que você quer usar nele. Nesse caso aqui eu vou usar essa azulzinha. Então, eu vou colocar essa florzinha aqui nessa extremidade e vou enrolar esse cabinho dela ao redor do clipe. Então, é só colocar ela aqui, prender, apertar e ir rodando esse arame pra que ele fique bem preso aqui. Você deixa ela no meio e vai enrolando. Esse ferrinho aqui da rosinha é bem fácil de manusear. Ele é muito, muito fácil. Então, é fácil colocar ele ao redor aqui do clipe. Muito fácil mesmo. Então, você vai até que o ferrinho acabe e você tenha enrolado tudo. Pronto. Vai ficar assim o clipe. O clipe, né? Na verdade. Agora, você pode optar ou não por pintar. Eu vou pintar isso aqui. Eu vou pintar a primeira parte. Essa parte de cima eu vou deixar secar. Quando secar eu viro e pinto o outro lado. Então, vamos lá. Dessa vez eu vou escolher pintar de vermelho pra dar um contraste legal. E esse esmalte aqui é o da MW Brasil, que é uma marca bem legal. Então, eu vou pintar essa parte aqui de cima. Tenta não sujar tanto, colocar pouco produto. Só pra dar uma corzinha mesmo. Pronto. Ele vai ficar aí até que seque completamente. Então, você espera alguns minutos. Quando secar, você vira e pinta o outro lado. Então, é isso, meninos. É bem fácil de fazer, como vocês puderam ver. É super rápido. A demora maior é esperar secar e pronto. Espero muito que vocês tenham gostado. É facinho de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão fazer muito. E principalmente pra dar suas amigas também, que é muito fácil de fazer. É lindo. Fica, tipo, dá um diferencial no seu caderno, na sua agenda. E fica muito fofo. Muito fofo mesmo. Se você gostar de coisas fofas como eu, você vai adorar fazer. E é bem fácil mesmo de fazer. Desde já, eu quero agradecer o convite da Lully. Eu fiquei muito feliz reforçando. E quero desejar feliz aniversário. Que outros anos venham a mais. E que eu desejo todo o sucesso do mundo. Ela é uma profissional incrível. Uma pessoa maravilhosa, fofa, meiga. E ela tem tudo pra crescer. Porque ela agrada as leitoras, sabe? Ela é transparente. Ela passa aquela paz, aquela humildade. E eu amo isso. Fiquei muito feliz. E desejo muito sucesso. Que seu canal cresça cada vez mais. E que você fique conhecida no Brasil inteiro e no mundo todo. Então é isso, meninas. Não deixem de conhecer meu canal e meu blog. O meu blog é www.pincuamafashion.com Lá, além de faça você mesma de vídeos. Eu posto o look do dia. Faço vídeos de moda, de beleza. Penteados, maquiagens. Enfim, tem muita coisa legal. Tenho certeza que você vai adorar. Se você gostar dessas coisinhas de mulheres. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Conheça o meu canal. Se inscreva. Se tiver gostado do vídeo, clique em gostei pra mim. Não esqueça de ouvir todos os vídeos que eu já postei. E é isso, meninas. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Bye!